Olá pessoal, meu nome é Gessé Ribeiro, sou professor de matemática do Personal Educa e hoje nós falaremos sobre relações trigonométricas e adição de arcos, arcos duplos, enfim, vai ser uma aula de arquearia aqui, vou trazer umas flechas, vai ser, vou chamar uns índios, enfim, vamos lá. Começando com a relação fundamental da trigonometria, eu te pergunto, será que essa relação é importante? Será com esse nome? Relação fundamental da trigonometria. Ela diz o seguinte, seno quadrado de um ângulo qualquer, chamei de X, mais cosseno quadrado de X é igual a 1. Inclusive, eu vou te inspirar nesse instante, guarde isso para a sua vida, se você não é casado ainda, ou se você, enfim, não se apaixonou. Quando você se apaixonar por uma pessoa perdidamente, você tiver certeza que aquela é a pessoa que você vai morrer com ela, você chega nela e fala o seguinte, Meu amor, um dia você será o meu seno ao quadrado, eu serei o seu cosseno ao quadrado, e nós dois juntos seremos um. Olha que bonito, que inspirador, e vai te ajudar no dia do vestibular. Um dia você será o meu seno ao quadrado, eu serei o seu cosseno ao quadrado, e nós dois juntos seremos um. Poesia, aqui na matemática. Pois é, não sei se é poesia, acho que não. Enfim, dá para eu escrever essa relação fundamental também, como seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno ao quadrado, e cosseno ao quadrado é igual a 1 menos seno ao quadrado. Basta você passar o seno ao quadrado subtraindo, ou o cosseno ao quadrado subtraindo, que você vai encontrar isso daqui. É meio que óbvio, mas é uma coisa que se você não percebe, você pode perder um exercício por causa disso. Muito importante. Essa relação é fundamental, como o nome já diz. Então, você tem que saber ela, nem que seja para você dar uma cantada numa mina e numa balada. Bom, o que mais que nós temos de relações? Todas essas, olha quantas relações. Uma delas você deve saber com certeza que é a tangente. Tangente é seno sobre cosseno. Cotangente é o contrário. Cotangente, cosseno sobre seno. Cotangente é 1 sobre cosseno. Toma cuidado. Eu me lembro que eu mesmo confundia quando eu era aluno, pensando assim, Cotangente começa com C, então deve ser 1 sobre seno. Não. Cotangente é 1 sobre cosseno. E a cosecante que é 1 sobre seno. Então dá uma invertida aí. Toma um certo cuidado com isso. Além dessas, temos mais duas, secante ao quadrado é igual a 1 mais tangente ao quadrado e cosecante ao quadrado é igual a 1 mais cotangente ao quadrado. Lembrando de uma, você acaba lembrando da outra, porque numa é a secante com tangente. Então na outra, cosecante com cotangente. Mesma coisa aqui. Se a secante é sobre cosseno, a cosecante é sobre seno. Se a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é inverter. Então basicamente você vai lembrar dessa, dessa e dessa e as outras três acabam saindo. Então essas são as relações fundamentais e agora a gente vai aplicar em exercícios. Nossa primeira questão de hoje vem lá de Santa Catarina. Olha que beleza. A galera fez lá em Floripa. Delícia de cidade, hein? E eu moro lá ainda. Enfim, a questão é a seguinte. Se cosseno de x é igual a menos 12 sobre 13, o x está entre π e 3π sobre 2, ou seja, está no terceiro quadrante, é correto afirmar que o valor da tangente de x é... Estão enunciando pequenininho, curtinho? Uma linha aí? A gente vai ter que encontrar tangente. Tangente é o quê? Seno sobre cosseno. Eu tenho o valor de cosseno, preciso saber o valor de seno. Toda vez que você tiver o cosseno e quiser saber o valor de seno, ou vice-versa, tiver o seno e quiser saber o valor de cosseno, você vai usar uma fórmula que é fundamental na trigonometria. Adivinha qual relação que é essa? Exatamente essa que você pensou. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Eu conheço o valor de cosseno, então eu vou ficar aqui com seno ao quadrado de x mais o valor de cosseno é menos 12 sobre 13, igual a 1. Fico aqui então com seno ao quadrado de x mais, opa, faltou um quadrado aqui, menos 12 ao quadrado é igual a 144 e 13 ao quadrado é igual a 169. Tudo isso igual a 1. Isso significa então que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 144 dividido por 169. Fazendo o MMC aqui entre 1 e 169 vai dar 169, vai dar exatamente 169. Então eu vou ficar com seno ao quadrado de x igual a 169 aqui embaixo, que dividido por 1 dá 169 vezes 1 dá 169. Dividido por 169 dá 1 e 1 vezes 144 dá 144. Então o seno ao quadrado de x é igual a 25 sobre 169. Basta eu tirar a raiz dos dois lados, assim eu vou encontrar o valor de seno. Então seno de x vai ser mais ou menos a raiz disso, ou seja, mais ou menos 5 sobre 13. Porém, como pertence ao terceiro quadrante, no terceiro quadrante nós temos aqui que o seno é negativo, porque o seno é negativo embaixo e positivo em cima. Então aqui ele é negativo, logo com certeza esse valor também vai ser negativo, vai ficar menos 5 sobre 13. Como a pergunta é o valor da tangente, então tangente de x é seno sobre cosseno. Então vai ficar menos 5 sobre 13 dividido por menos 12 sobre 13. Eu posso simplesmente cortar 13 com 13 e fico com menos 5 sobre menos 12, que é igual a 5 sobre 12, que é a resposta do exercício. Tchau. 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 E aí